Oi, gente! Pode namorar e gostar Pra tentar tirar minha paz Muda telefone de cidade e vai Mais do que? Um, dois, três, quatro! Alô, cara! Oi, gente! Oi, gente! Oi, gente! Tá, tá! O reino com a vida Os nossos amigos Quero te trabalhar E se não me olhar Quando eu vou Tá se enganando Vem, vem, vem Beijar outras moças Depois de ter vida É fácil demais Fazer sexo, fazer Todo mundo faz Vai pra você Pode namorar e gostar Pra tentar tirar minha paz Muda telefone de cidade e vai Mais do que? Um, dois, três, quatro! Esqueça-me e se encontra mais Esqueça-me e se encontra mais Eu sou o teu pochão e Já estou falando Dois da noite Fazer o meu tesinho Vem, cá! Se eu dissesse Você tá perdendo o amor da sua vida Você abriria mais Um, meu filho Me ajuda a cantar assim, ó Caruças são mais iguais São mais paguejadas Calda, trombas de outro Encontre os sinais da saideira Você vai estar A vida Você vai ter o ar Você vai ter o ar Com seus vinte e poucos anos E a te esperando O coração Nasceu no ar Você não vai ganhar Nada com isso Não tem nem A gente tem muito O que é a criação? Eu sou o meu tesinho Eu sou o meu tesinho Quando ela teria te deixado Fazendo ver que ela te ama Se ela aproveita que ela insônia Em você é forte Se me lembrar, se me lembrar Pensei na sua namorada A cabeça preta, a cabeça encantada E se o favor busca incestante Pra achar alguém interessante Se em que a casa é virante É a palavra, é a palavra preservada Respeita a sua namorada A cabeça preta, a cabeça preta A cabeça preta, a cabeça preta E se a sua busca incestante Pra achar alguém interessante Se me lembrar e eu te enxergar E se o que tem Deus me lembrar Se o que ela teria te deixado Fazendo ver que ela te ama Se o que eu tenho te deixado Fazendo ver que ela insônia Em você é forte E se o que eu tenho te deixado A cabeça preta, a cabeça preta E se o que eu tenho te deixado Fazendo ver que ela te ama A cabeça preta, a cabeça preta, a cabeça preta Com a cabeça preta, a cabeça preta E se o que eladlinge, a cabeça preta E se o que eu tenho te aberto Fazendo ver que ela insônia Em você é forte CIDADE NO BRASIS Abertura 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 E a culpa é nossa E você tem aí, e você tem mentido De ser ser rosa, e a culpa é nossa E você tem aí, e você tem mentido De ser ser rosa E você não quer sair Com muitas horas, não mente aí E a culpa é nossa Se antes de ter feito, o que chamar de erro Eu chamo de escolha O que a culpa é que alguém colocou Mas na sua cabeça, e falou Deixa me colocar E você tem aí, e você tem mentido 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 De ser ser rosa, e a culpa é nossa E você tem aí, e você tem mentido E você tem mentido E você tem mentido E você tem mentido E o que a culpa é nossa E o que a culpa é nossa Bruno, ela só não segue você Até porque você maltrata, você empurra, você chuta. A gente tem vídeo disso em Portugal, lembra? A gente tem vídeo disso em Portugal, lembra? Cara, passou! Juro, né, Bruno? Juro! Juro! Juro, né, Bruno? Juro, né, Bruno? Juro, né, Bruno? Juro, que não tem horário pra nada. Oi, gente! Oi, gente! Tudo bem com vocês, Jalis? Primeiramente, quero agradecer a todo mundo que veio. Eu de paz de chuva! Vocês são parceiros mesmo, né? Você dá esse carinho! Muito obrigada, Jalis! A gente que faz um show aqui, mas quem tá no show é você! E aí, Maiara? E aí, Maiara? Oi, Maiara! Eu não sei você mais hoje, depois do que eu vi aqui em Jalis hoje, hoje eu vou comemorar! Hoje é que a gente foi uma nação mesmo, né? Com certeza! Esse povo subiu o palco e desce o palco e não sei o quê, e choque de cá e arruma ali, e traz pra cá e vai pra lá e o povo empurre e o povo volta! Primeiramente, eu quero uma salva de palmas pro povo de Jalis! Pra produção! Parabéns pra toda a produção da Escol Jalis, gente! E agora, terceiramente, eu quero avisar que... Hoje eu vou ficando em Barça! Com beijas e os dois caminhones tem dificuldade de todos no Brasil, né? Tchau, browse, amigos. E aí, hoje eu vou ficar nessa normalidade de cormentena e de toda a produção mainação em Jalis hoje... Esseeli, oi é que a gente me julga. Bom dia, hoje eu vou ter tudo na sua casa, já tá porque o cheiro tá bom, Partindo, desenvolvendo, independe o que eu vi aqui em Jalis hoje, separando ou 홍oto na Hula Mas guia de droga É o mesmo tempo Aquele dia quase a gente faz amor Mas se enche o meu amor É o mesmo tempo Mas se que voltou o sentimento Mas se que vamos ter ido sentendo Encontre a verdade que conta depois Mas se que voltou o sentimento Mas se que vamos ter ido sentendo Que não tem a verdade que conta depois Bode uma luz Bode de ouro no sentimento Uma inserted no mundo Lavaria do lado, pro outro, pro believe For escancho aqui Depression, дети, ini Bode uma luz Bode de ouro no sentimento Mas se que no caso, queridos pelo amor E um pouco na grande conta depois Mas se que voltou o sentimento E vou pela verdade E vou pra demorar A minha voz Um atalho E vou pra demorar E vou pra demorar E vou pra demorar Ei! O meu primeiro amor me ensinou que amor não se envolve o negócio Que mesmo quando ama ir além da cama não dá pra ser sócio A conta fica cara e vai jogar na cara E é quando você para e descobre que nada é amor O meu segundo amor me ensinou que só parceira me contou E a gente foi do diamante pra mim O chão foi um monte E o terceiro foi para ir pra mim Minha família não jogou Mas também não vingou Nem o meu pai acertou O povo vem te paro Diz que eu troco de roupa igual troco de gente Mas eu só tô pra chão do meu Felizes para sempre Pra saber se dá certo eu tenho que testar Não sei qual pessoa que vai convidar Uma hora eu acho o meu rito Em que eu sinto com todos os amores do mundo Pra saber se dá certo eu tenho que testar Não sei qual pessoa que vai convidar Uma hora eu acho o meu rito Em que eu sinto com todos os amores do mundo O povo vem te paro Seu povo de roupa igual troco de gente Mas eu só tô pra chão do meu Felizes para sempre O povo vem te paro O povo vem te paro Não sei qual pessoa que vai convidar Não sei qual pessoa que vai convidar Uma hora eu acho o meu rito Em que eu sinto com todos os amores do mundo O povo vem te paro Felizes para sempre Felizes para sempre Quem que você pensa que é Pra ir embora quando eu mandar sair Pra me obedecer quando eu mandar sumir Vem que na minha confusão eu te confundo Na questão de não errar Eu erro em tudo Sentimentalmente eu sou A pessoa mais bipolar No mundo Você não foi pra ignorar Meu tudo Não, não me beija mais Não me beija mais Não me beija mais Não me beija mais Eu erro em tudo Eu erro em tudo Eu erro em tudo Sentimentalmente eu sou Não, não me beija mais Eu erro em tudo 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 Não, não me beija mais Não me beija mais Eu erro em tudo 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 Me joga na cama, me lembra o tanto que eu sou sua Não, não me deixa mais, não me deixa em paz Quando eu pego minhas loucuras, me joga na cama Me lembra o tanto que eu sou sua Não, não me deixa mais, não me deixa em paz Quando eu pego minhas loucuras, me joga na cama Me lembra o tanto que eu sou sua Não, não me deixa mais, não me deixa mais Definir o que é identidade é complexo e vai muito além do dicionário Identidade para nós é o conjunto de características que nos protege a ser atleta aqui A identidade de uma maior parede é nunca se afirmular Mas também é nunca deixado se se inscrever com as novas conquistas É saber que a vida não sofre, mas há mais sempre tempo para dar um abraço e crescer a nossa espera É ter a plena convicção, ter um legado no maior dos antes das paradas de sucesso Mas sim nos corações de quem acredita em nossa liberdade Identidade, cada um tem a sua E nós não há nenhuma razão da nossa E nós não há nenhuma razão da nossa Amém. 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 Quero você mais bem o que quiser Mesmo em certeza Vamos tentar então a gente vai Um minuto você mesmo Já se eu não me enlarei O que você caiu a terra Eu me negaria feliz Você chega perto O que você quiser Sem mais Chega até a boca contigo Me deixa conta com os seus olhos Eu te quero mais bem Não vou ter e não hesitei Esse amor natural O que eu quero? Nasceu em mim Quero com você Do jeito que quiser Mesmo em certeza Nosso amor é Só você sabe como a gente vai Nesta vontade A gente vai Quero você Do jeito que quiser Mesmo em certeza Mesmo em certeza Não vou ter e não Só você sabe como a gente vai Um minuto você mesmo O que você tem como a gente vai 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 Amém. 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 Quem sabe o que é isso? Isso mais importante. Por que você não responde? Canta aquilo assim. Saudade quando a minha pergunta te mais gosta. De quando responde a meu bem na mesma hora. Hoje é só oi. E o que? E o que? Minha mulher. E de vez em quando for a noite. Sentimento seu. Te amo em você. Te amo em você. Reba pra gente o começo. A minha língua tanto falta no seu brilho. Sentimento seu. Te amo em você. Reba pra gente o começo. A minha língua tanto falta no seu beijo. O que? O que? O que? A minha língua tanto falta no seu beijo. A minha língua tanto falta no seu beijo. A minha língua tanto falta no seu beijo. E o que? E o que? E o que? E de vez em quando? A minha língua tanto falta no seu beijo. A minha língua tanto falta no seu beijo. E o que? A minha língua tanto falta no seu beijo. E o que? A minha língua tanto falta no seu beijo. Falta no seu beijo. O que é isso? 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 O coração her Intro É a banheira pesada.